O carro derrapa em saída de curva, capota e pega fogo em rodovia. Logo após o capotamento, começou o incêndio no veículo, mas testemunhas conseguiram retirar o motorista antes que as chamas tomassem conta do carro. Veja só, no momento em que o carro capotou, o motorista ainda estava lá dentro, começou a pegar fogo por um verdadeiro milagre. Quem passava parou, olha lá a explosão, ó! Por um milagre arrancar o cara lá de dentro e aí, na sequência, o veículo explodiu. O condutor teve apenas ferimentos leves. A pista estava molhada na hora do acidente que aconteceu no local conhecido como Curva da Morte, em Carambeí, no interior do estado do Paraná.